Maravilhosa, a Daniela Mercury sempre inovando nas canções, muito bom, energia incrível. A festa tá fantástica, o Cintia acertou muito na atração principal, que é a Daniela Mercury, que está bem perto das nossas lutas sociais, educacionais. Então foi muito assertivo da parte do Cintia, essa atração principal da Daniela, tá fantástica a festa. Tá lindo, o Natal precisa de umas festas como essa. Meu Deus do céu, essa mulher é muito linda, a energia dela contagia. A festa tá maravilhosa, um presente esplêndido para os professores. Depois de um ano de muito trabalho, de ralação, para os nossos colegas. Então nada mais justo do que comemorar esse final de ano, fechar o ano com esse show maravilhoso da Daniela Mercury. Aqui eu tô vendo uma porção de gente que depende da educação, que acredita na educação e que acredita num país melhor através da educação. Adorando, viu? Nós merecemos esse show. Nós professores. A Daniela sempre arrasa. É Brasil, é o afro-brasileiro. A Daniela sempre arrasa. É Brasil, é o afro-brasileiro. A Daniela sempre arrasa. É Brasil, é o afro-brasileiro. A Daniela sempre arrasa. É Brasil, é o afro-brasileiro. A Daniela sempre arrasa. É Brasil, é o afro-brasileiro. A Daniela sempre arrasa. É Brasil, é o afro-brasileiro. A CIDADE NO BRASIL